Estamos aqui com Cícera Corrêa, diretora do Maria de Lourdes Lopes, e vamos falar nessa entrevista sobre a escola integradora, na qual começamos a fazer parte deste programa em março de 2018. Diretora, quais são os projetos que a escola vem desenvolvendo enquanto escola integradora? Falando um pouco do programa escola integradora, esse programa foi idealizado pela secretária Maria Loureto Lima, onde várias escolas no Juazeiro do Norte já fazem parte. Nossa escola foi convidada a fazer parte deste programa agora no ano de 2018. Falar deste programa é muito gratificante, porque são ações diferenciadas, onde antes muitas ações não eram desenvolvidas. Então, o programa escola integradora, ele tem três eixos, onde devemos focar totalmente nesses eixos e criar ações em cima dos mesmos. Os eixos da escola integradora, fortalecimento da gestão, aprendizagem nota 10 e a integração da família e escola. Todos esses eixos já eram trabalhados nas escolas, mas não com foco como estão sendo desenvolvidos agora. Os projetos, as ações, eles estão sendo realmente trabalhados com maior êxito e com maior empenho. Você pode detalhar um pouco sobre cada projeto que está sendo desenvolvido? Vou citar alguns dos projetos que estão sendo desenvolvidos na escola, como integradora. Um dos projetos que estamos desenvolvendo é o projeto Meio Ambiente Compromisso de Todos, onde ele oportuniza a interação da comunidade, ex-alunos e alunos da escola. Um projeto com muitas ações, onde desenvolvemos trilhas ecológicas, recolhimento de resíduos sólidos e muitas outras ações dentro desse projeto. Outro projeto é o projeto da leitura viajante, onde esses alunos levam livro para casa, fazer leitura, apresentar no dia seguinte. Outro projeto é as notas da leitura, produzindo ao som de uma canção. Um projeto que vem repercutindo um resultado excelente, onde nós trabalhamos com textos, onde esses textos são letras de músicas, onde culmina toda sexta-feira com canções, onde os alunos podem se apresentar cantando. Durante a semana fizeram várias leituras de vários textos e na sexta-feira eles apresentam em forma de canção. Outro projeto é o projeto Escola Leitora, um projeto interdisciplinar, onde ele é desenvolvido com textos, através de textos diferenciados, desde a matemática até o português. Todos os dias esses textos são lidos pelos alunos, nos últimos 15 minutos da aula. E toda sexta-feira é culminado as leituras feitas pelos alunos. Toda semana é feita uma culminância, onde nessa culminância inicia com uma roda de conversa com os professores e convidados da área. Então, após essa roda de conversa com os professores, é feita a apresentação dos alunos sobre as leituras desenvolvidas durante a semana. Quais as dificuldades encontradas para o desenvolvimento destas ações? As dificuldades são as de motivações dos alunos, para que os alunos possam ler. Criamos algo diferente para que essas leituras sejam feitas com prazer, para que essa dificuldade não possa ser um problema, e sim uma solução. Neste momento, encerramos a entrevista com Cicira Corrêa, diretora do Mariel Lourdes. Obrigada, Cicinha. Obrigada, Cicinha.